Fala pessoal, me chamo Vitor Sone e hoje eu vim falar para vocês como aplicar o marketing digital a produtos físicos. E de início eu gostaria de falar uma frase que bate muito bem com esse tema, que é Se o seu negócio não está na internet, ele não existe. Essa é uma frase muito utilizada por empresários e até canais de comunicação para te mostrar que o seu negócio físico tem que estar no digital. O que é marketing digital? Marketing digital é a estratégia que você utiliza dentro da internet para que, por exemplo, seus produtos físicos vendam mais na internet. Quando se trata do digital, a gente tem dois pontos fundamentais. Eles são a visibilidade e agregar valor ao produto. Quando a gente tem o produto físico, ele fica muito limitado a uma região, para as pessoas verem ele. Quando a gente tem esse produto, o mesmo produto, no digital, com uma forma de vitrine digital, qualquer pessoa no mundo pode ver ele. Você parte de um princípio que qualquer pessoa no mundo pode ver o seu produto que antes só as pessoas da região conseguiam ver. Vale lembrar que, da forma orgânica, qualquer pessoa no mundo realmente pode ver ele. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas no mundo vão ver. A gente está falando da parte orgânica, ou seja, da parte natural onde as pessoas vão entrar no seu site ou vão entrar no seu Instagram. Sem algo forçado, onde o seu site é impulsionado para mais pessoas verem de uma forma paga. Que isso, aliás, é outra forma que é possível você divulgar os seus produtos, onde você paga para o Google impulsionar o seu site, ou para o Facebook impulsionar a sua conta ou post o Instagram para mais pessoas. E uma estratégia que você pode utilizar para que o seu site apareça para mais pessoas ainda, é, por exemplo, você tem um site de óculos, que vende óculos. E você quer que quando a pessoa no Google pesquise óculos, o seu site apareça no topo das pesquisas. Para isso, você paga para o Google para que o seu site apareça mais no topo possível. E é óbvio, quanto mais no topo você quer aparecer, maior vai ser o seu custo. E partindo desse princípio também, já vale a pena falar aqui que, quanto maior o seu custo que você coloca na internet, maior tende a ser o seu retorno. É óbvio que não é uma ciência exata, mas é isso que tende a acontecer. Então, visto que você pode anunciar o seu site, por exemplo, o que é importante também? É importante você converter os clientes que chegaram no seu site, porque vai ter gente que chegou nova no seu site para conhecer os seus produtos e deixou aquele carrinho cheio. Ele adicionou produtos ao carrinho, mas ele não voltou mais, esqueceu, deixou lá para comprar outra hora. O que você pode fazer para aumentar a compressão desses clientes? Tem uma estratégia que a gente utiliza no marketing digital, que é o e-mail marketing, onde quando as pessoas deixarem, por um período, os produtos no carrinho, ou na cesta, vai ser notificado para você, através do site, e você manda um e-mail para essas pessoas, pode ser até com um cupom de desconto, falando, por exemplo, a gente viu que você deixou os produtos no carrinho por um tempo, e a gente gostaria de fornecer um cupom de desconto para você utilizar em uma hora. Ou seja, a pessoa é, digamos que, forçada a comprar em uma hora aquilo lá que ela já queria comprar, mas deixou em stand-by, com um desconto de 5%, e isso aumenta a sua conversão. Agora, a segunda parte do marketing digital, que é muito importante, é como agregar valor aos produtos físicos. A gente consegue agregar valor dentro do digital com produtos físicos, através de histórias, as pessoas amam histórias, então conte histórias do seu produto, conta como você criou, conta qual que é a história por trás do que você pensou para criar ele, e outra, crie um conceito para o produto. O produto no digital, ele pode ser o mais simples possível, você pode vender uma camiseta branca, você pode vender um lápis, mas se você tiver um conceito e uma história por trás, esse produto vai vender. As pessoas amam história e as pessoas amam comprar algo, porque elas acham que tem o valor por trás. Ou seja, o marketing é muito interessante para você ter visibilidade de mais pessoas, e você agregar valor ao seu produto a um custo baixíssimo.